Para quem passa horas na fila de um posto de saúde, é difícil acreditar que isso pode mudar. Mas é possível. Em Canoas, o teleagendamento de consultas acabou com as filas. Uma boa ideia que deu certo. Eu me surpreendi. Eu consegui logo na primeira vez. Liguei, consegui marcar consulta. É uma ligação gratuita. Se os problemas não mudam, é preciso mudar as ideias. É nisso que o PCdoB acredita.